A pisa na mineira, que o pote vai partir E o comédia do coelho vai cair Mas vamos voltar pra mineira, vermelhar o cazumbi Alemão vai cair, quem mandou você sair A pisa na mineira, que o pote vai partir A pisa na mineira, que o pote vai partir E o comédia do coelho vai cair Mas vamos voltar pra mineira, vermelhar o cazumbi Alemão vai cair, quem mandou você sair A pisa na mineira, que o pote vai partir O comédia do coelho vai cair Aquele otário trascendo que tá forte Aquele cuzão do coelho O comédia do coelho vai cair O comédia do coelho vai cair Obrigado.